Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Axel, que é esse bonitão aqui, que ele nasceu dia 27 de 2010, da mesma ninhada da Hannah, e antes dele nascer, ele é filho da Ozzy, né, e eu imaginava um cachorro assim, igual a Ozzy, um Husky Siberiano, mas mais peludo e com esses olhos, assim, eu nunca liguei para a cor de olho, assim, não ligava para que fossem azul, não tinha importância, eu queria um cachorro assim, peludo, com essa pelagem assim, claro que eu não imaginava que ele ia ser tão especial como ele é hoje, aí já vai embora, Axel, vem aqui, você não quer aparecer lá? Axel! Axel! Bom, voltou, volta o cão arrependido, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas, então, e ele é irmão da Hannah, ele tem esses olhos, que é lindo demais, vou estar falando para vocês, ó, é um azul com castanho, O Axel tem um olho castanho claro e o outro tem heterocromia setorial, parcial ou então particola, aonde há duas cores diferentes em um só olho, castanho e azul. E eu não imaginava, assim, né, que eu era muito apaixonado, assim, eu gostava muito de fêmea, por causa que elas, acreditava que elas eram mais boazinhas e tal, que eram mais inteligentes, mas até conhecer o Axel, que ele mudou todo o meu pensamento, então hoje eu acredito que é um, é relativo, né, o jeito que, o carinho que você tem com o cachorro e o como ele é, depende muito, né, Então, o Axel é um cachorro muito carinhoso, muito inteligente, ele entende quando eu dou algum comando para ele, quando eu chego nervoso em casa, o olhar que ele tem por mim, que é muito especial, né, então eu tenho um carinho muito grande pelo Axel, eu sempre costumo falar que é um presente que próprio Deus deu para mim, Então, eu amo demais esse cachorro, Nessou, eu acredito que ele também me ama, Nessou. E a foto que eu mais gosto dele é essa última foto que eu fiz, que foi no Pico do Urubu, que mostra muito bem, assim, o amor que eu tenho por ele, né, retrata bem o amor que eu tenho e que ele tem por mim, que é um amor, assim, que é recíproco, né, e é muito legal isso. E o jeito dele, assim, o engraçado, né, quando ele era filhotão, que as pessoas pegavam ele, ele era, não sei se ele era medroso, não sei, mas ele rosnava para a pessoa, ele ficava meio que nervoso, assim, ele dava uma rosnada, e eu acho que era por medo mesmo, mas as pessoas não chegavam muito perto dele, por ele ser desse jeito, era engraçado. Hoje ele não é, ele não liga, todo mundo pode passar a mão nele, ele gosta, ele adora, mas quando ele era filhote, ele era meio bravinho. E o nome dele, Axel, então, quando eu era mais novo, eu curtia bastante rock, né, e eu gostava muito do Guns N' Roses, aí tinha o Axel Rose lá, quando ele nasceu, eu pensei no nome, só que também tem uma revista, né, que é do Sanko Siberiano mesmo, um livro do Sanko Siberiano, que lá tem um Axel lá. E eu gostei, então, eu associei com o que eu gostava, com o nome do cachorro bonito que eu achei lá, e coloquei esse nome nele. E ficou Axel, né, sou. E é um nome legal pra chamar ele, eu gosto. E ele tem essa pelagem, que é um sonho também, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu mesmo fico impressionado quando ele toma um banho, assim, que é uma pelagem toda comprida e é toda bonita, que tem um branco com preto, fica meio que degradê, assim, é muito lindo mesmo. Chama atenção em qualquer lugar que a gente vai, ele ganha todos os concursos que a gente vai de beleza, de pelagem. Ele é muito bonito mesmo, chama muita atenção, né, sou. E eu agradeço, né, sempre a Deus por ter um cachorro tão bonito desse, por ele ser tão inteligente, bonzinho, do jeito que ele é. Ele sabe todos os comandos que eu ensinei, ele, até na hora de descer do carro, às vezes eu esqueço, ou eu vou entrar em casa, aí ele tá na guia comigo. Eu entro e ele para no portão, porque ele sabe que, tipo, qualquer porta que ele vai passar, ele precisa do meu comando. Eu que ensinei isso para ele, para ele não abrir a porta do carro, ele sair correndo e ser atropelado, né. Então, ele é um cachorro muito inteligente. E esse é o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês, os inscritos do canal, para clicar aqui no sininho aqui embaixo, que depois que você se inscreve, tem um sininho. E o sininho, ele vai mandar a notificação para você assim que eu postar um vídeo. Eu posto todo domingo, mas caso você acabe esquecer, não sei, ele vai te dar essa notificação para você lembrar. Aí já foi embora, já. E se inscrevam no canal, se vocês conhecem alguém que gosta de husky, ou que gosta de cachorro também, que quer saber como adestrar, ou como lidar com o cachorro, ou qualquer coisa relacionada a cachorro, vocês compartilham esses vídeos nas redes sociais, ou manda para o WhatsApp, né, que tem como compartilhar. E fala para ele se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo aqui embaixo. Só dá um like lá, se você gostar, lógico, né. E até o próximo domingo e valeu. Tchau.